Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titânico Iniciando aí o vídeo de pesquisa e preço de animais aqui em Afogação Gazeira Pernambuco Peço a vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem o joinha Comentário da cidade onde você está assistindo também é muito importante, certo? E vamos lá Até que hoje tem gado, viu? Vejam aí Olha o Vainha aí Vejam aí, nossos parceiros Pedro Florencio e Léo da Fã Ali ao fundo está a Feira de Caprins e Ovinos Ok E aqui é a extensão da Feira Vaca geleiteira Vaca geleiteira Pessoal, curta que eu partilho, viu? Pessoal, deixa o joinha, vocês não estão deixando o joinha nos vídeos, beleza? Será que vocês acharam? Aham? Não é, não é. Fãs. 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 Essa daqui é mansinha de corda Deixa eu ver o estrago que ela vai fazer aqui, peraí Normal, normal, vamos lá pessoal Aos pouco o pátio vai enchendo aí, vamos lá Vamos começar aqui, viu pessoal E aí mãe Olha pessoal 3.200 aqui pessoal, 3.200 Beleza 4.200 4.200 É aparelho aqui né Ali é aparelho pessoal, 4.200 ali ó 3.200 A vaca é 4.000 com a bezerra pessoal aqui ó 4.000 aí Vamos lá pessoal, curta e compartilha hein, ok? Os dois nelores preto Monster car pessoal 6.500 Olha aí pessoal, 6.500 Olha aí pessoal, o gado Isso aqui pessoal, o gado de seu Vicente de Afogados Beleza ó A menina ainda tá colocando os bezerros aqui na parte principal, beleza? Tá vendo se a bezerra mamar ali ó Olha aí pessoal, 3.800 pessoal, 3.800 aí O meu curral favorita é essa aqui ó Olha aí pessoal, 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 O Fábio e os preços aqui ai hein? É 4.200 4.200 né? Olha aí pessoal Pessoal é 4.200. vai ter 200 viu vocês falaram vocês ouviram vamos seguindo o pessoal tem esse outro curral aqui ó é de fato né aqui mesmo é e aí as parelinhas aqui duas parelhas e a vaca só tem essa parelha né 2400 aqui o pessoal a outra de lá foi vendida né 2 e meia vaca pessoal ali viu a vaquinha lá é 2.000 e aí o contato 809 819 05 35 vai lá pé dentro não vai lá tudo mesmo é o melhor que é do lado viu e aí o pessoal só que é o qual do cício já era beleza e tem duas vaca pessoal e três bezerros aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o os valores aqui pode vir 1.600 1.600 aqui 2.600 aqui a mojada 2.600 2.800 2.800 a gordo lá viu pessoal aqui é isso aí curto compartilho vamos lá ver se você vai ver mas mais nesse de cima aí e 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 aí Olha pessoal, vê ai Não sei quem é, mas eu estou filmando Olha ai Ele é 3 contas aqui, pessoal 3 mil aí A agarrotada acabou de chegar aqui Também, olha Essa daí Olha ai E vamos lá Acabou de chegar ai, pessoal Olha aí, pessoal 4 e 200 essa dali, né 4 e 200 essa dali, pessoal Será que é boa? Vê ai Olha ai São mansinhas, viu Passando a mão e tudo, é porque estão assustados que acabaram de chegar Olha São mansinhas Passando a mão e tudo ai, tá vendo? Olha Vamos lá Olha 4 e 200, pessoal 3 e 500, viu? Só repetindo ai Curta, compartilhe, inscreva-se no canal E vamos lá Vai, Fabio, mexe Pessoal Tem dois corrais aqui Com um gado Fiquei sabendo que é do vendedor Heraldo Só que o mesmo Só que o mesmo, como vocês estão vendo aqui Não se encontra, né? Olha Portanto, deixarei só registrado Vocês Fiquem ai com as imagens, né? Do gado dele Pronto Certo, pessoal Deve ter que resolver alguma coisa E deixar do gado ali Então É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sou o Gnessy do canal Gnessy Titã Que se despedindo Forte abraço Pessoal Até mais E fui Tchau